Olá, tudo bem? Vamos pra mais uma receitinha? Gente, olha só, vou deixar uma receitinha aqui pra vocês de uma carne moída, eu tô usando o patinho, tá? O patinho, eu geralmente deve tá moer duas vezes, mas hoje eu deixei, porque de vez eu moer só um mesmo, então assim, é um, na verdade, é um macarrão a bolonhesa, tá? Com vinho e alcaparra, então, olha só, a carne bem bonita, como eu falei pra vocês, tô usando o patinho, que tem menos gordura, aí eu não temperei, tá? Vou temperar aqui com vocês, pra vocês verem, porque o temperinho dela vai ser bem básico, eu vou usar aqui, ó, gente, antes de eu falar dos temperos aqui, já vou pedir pra vocês, se inscreve no canal, deixa o like de vocês pra essa receita, que no final vocês vão ver que compensa muito, essa receita é maravilhosa, é uma receitinha rápida, pra um jantar, pra um almoço, enfim, e eu faço agora pras minhas marmitas também, tá bom? Então, vamos lá, ó, vou usar esse temperinho aqui, ó, tá vendo? Sempre eu uso esse temperinho, tô sempre falando pra vocês, esse aqui, eu compro ele como tempero pra carne mesmo, no mercado, na feira, né, eu compro na feira, e vou usar um pouco do chamichur, tá vendo? Esse chamichur aqui, ele tem pimenta, eu gosto bastante dele, ó, que ele é bem, tá vendo? Ele tem alho, cebola, tem salsa desidratada, então, vamos lá, eu já dei aqui o suficiente, Agora aqui, ó, só temperar. Beleza, temperamos, agora a gente vai, é, pros ingredientes agora ali no ponto, tá? Gente, olha só, eu coloquei aqui, ó, moia de porco, como sempre eu coloco, nas minhas receitinhas, o que que vai entrar aqui agora? Ó, vem, tá, cebola, né, a cebola, gente, eu cortei ela mesmo, quadradinha na faca, tá? Ó, aquele famoso corte, abriu no ar, tá bom? Então, ó, coloca ela, vou deixar um pouquinho pro final, coloquei aí um pouco, dessa vez eu vou colocar o alho também já, ó, alho, tá vendo? Pra começar a levantar um sabor, ó, eu tô usando meio quilo de, tô usando meio quilo de carne, ok? Aqui agora, ó, gregou um pouquinho, eu já vou entrar com a carne, certo? Então, vamos lá. Ó, vou colocar a carne aqui, ó, e agora, gente, eu vou esperar essa carne grelhar, tá, né? Vou esperar um pouco aqui, ó, vou deixar ela aqui, não vou ficar mexendo muito, porque eu não quero que ela crie muita água. Então, assim, vocês vão ver que aqui é muito bem rápido, tá? O fogo médio, médio pra alto, pra não crie água, e deixa aí, tá? Então, vamos deixar um pouquinho, já já eu volto e mostro pra vocês. Gente, olha só, ó, eu não mexi, não criei o ar, agora eu vou mexer um pouco pra ela soltar, ó, tá vendo? Dá uma soltadinha aqui, ó, tá vendo que vai ficando bonita? Aí, assim, agora, eu vou colocar ela todinha aqui, não mexer, mas eu vou colocar uma páprica, né? Vou colocar a páprica aqui pra não cheiro, já, aqui, ó, tá vendo? Vamos lá. Vou colocar aqui um pouquinho de páprica. Eu tô usando a páprica defumada mesmo, tá bom? Eu vou mexer aqui, vou soltar ela, depois eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Como é que fica? Já tá pronta a carne, praticamente. Então, a gente vai mostrar pra vocês os próximos ingredientes. Mas antes de eu mostrar, deixa o like de vocês aí pra mim, por favor, tá? Se inscreve no canal, quem não é inscrito, quer os paraquedas aqui. Lembrando, gente, que eu tenho cursos, tá? Cursos de marmita saudável, cursos de salados. Então, vocês podem estar acessando os links que a gente deixa disponível aqui. Ou ir no Instagram, tá? Quem não me segue, vai no Instagram, segue a gente, que lá no link da Bill tem tudo, tá bom? Então, vamos, a próxima, vamos seguir com a nossa receitinha. Olha aí, ó, como a carne tá bonita. Então, agora eu vou falar pra vocês, mostrar aqui os outros ingredientes, tá? Nós já usamos pimentão e cebola. Aqui eu tenho cogumelozinho, ó, cortado mesmo, champignon. Eu tenho vinho, vou usar vinho, tá? Vinho tinto, seco. Molho de tomate, gente, esse molho de tomate eu fiz ele. Vou deixar aqui no shot como, o videozinho de como fazer ele, tá bom? Então, vocês podem fazer um molho fresco. Aí eu vou usar, posso finalizar, cebolinha, manjericão e tomatinho, certo? Então, o que que eu vou entrar agora, Leila? Agora eu vou entrar com os outros ingredientes. Vamos entrar aqui com... Ah, tem outra coisa também, que eu esqueci de falar pra vocês. Pimenta do reino, eu vou usar um pouco de pimenta do reino aqui, tá bom? Primeiro, porque eu sou muito fã da pimenta do reino, né? Então, assim, eu particularmente, eu gosto muito de pimenta, mas vocês... É opcional, tá? Então, vamos lá. Vou usar vinho agora. Ó, eu tô usando, gente, ó. Pra meio quilo de carne, eu tô usando mais ou menos uma xícara. Vinho tinto, como eu falei pra vocês. Ó. Mexeu. E traz um sabor muito diferenciado. E aqui também é muito rápido, tá? O álcool evapora muito rápido, então aqui agora eu já vou entrar com o molho de tomate. Dificuldade no molho de tomate. Abrir, porque eu tava na geladeira, né, gente? Então... Vou chamar o outro, tá aberto aí. Então, gente, eu coloquei o vinho, vocês viram, né? Agora eu vou entrar com o molho de tomate. Olha que bonito esse molho de tomate. E vocês podem conservar esse molho na geladeira. Ó, vou usar todo. Porque, assim, é meio quilo de carne aqui, né? Vou usar todo. E vou deixar ele ferver um pouquinho. Vou ligar aqui o molho alto. Vou colocar os outros ingredientes aqui, ó. Agora eu vou entrar aqui com a cebolinha. Já vou entrar com a cebolinha. Eu gosto de entrar aqui nesse momento, pra ela pegar um sabor. E vou colocar aqui um pouquinho de tomate também. de tomate ou cereja. Eu cortei ele, ó. Tá vendo? Cortei ele no meio. Porque é rapidinho. Praticamente já tá pronto. Enquanto ela perde um pouquinho aí, gente, eu quero falar pra vocês, quero mostrar pra vocês a massa que eu vou usar aqui. Eu vou usar um cozinho. Ó, eu... Eu comentei essa massa, tem pouco tempo. Mas eu gostei bastante dela. Ela é muito bonita. Deixa eu abrir ela que vocês vão ver. Tanto que ela é bonita, tá? Então, eu vou fazer ela. Ela não é muito baratinha, não. Mas, assim, pras marmitas, ela vai sair um pouquinho caro. Se vocês forem fazer pras marmitas, pra venda. Agora, se vocês forem fazer pra casa mesmo, pro dia a dia de vocês, vale muito a pena. Porque ela é muito boa. Tem ela de espaguete também. Olha que linda ela é. Tem ela no pene, tem ela no espaguete. Eu gostei bastante. O experimento eu gostei bastante. Eu vou colocar... Minha água já tá fervendo, vou colocar ela pra fervir agora. Gente, olha só. Olha a massa, tanto que fica bonito. Eu deixei ela al dente, certo? O que eu vou fazer? Eu vou tirar elas daqui direto pra dentro do molho, ok? Então, deixa eu apagar os poucos. Deixa eu mostrar o molho aqui pra vocês. Olha o tanto que tá bonito. Viu? O que eu vou fazer aqui antes que eu colocar a massa? Eu vou colocar o escovomelo. Falei pra vocês. E o sabor, gente, é maravilhoso. Porque ela vai no vinho, né? Então, você sente o sabor. É muito bom, gente. Muito. Inclusive, quem quiser colocar mais um pouquinho de vinho, pode. Tem pouco mais pano, né? E aqui, ó. Vou colocar o manjericão. Vou mexer um pouquinho. E agora eu vou entrar com a massa aqui. E vou finalizar ela novamente com o manjericão. Vamos lá? Gente, olha só. Tá vendo? Eu coloquei aqui a massa. Aí aqui não tem segredo, não. Só desligar o polvo. Tá vendo? Pode finalizar com mais um pouquinho de cheiro verde. Eu vou colocar aqui mais um pouquinho de manjericão. Eu amo manjericão, né? Então, vou colocar mais um pouquinho de manjericão aqui. E é só partir com o abraço. Agora eu vou colocar num prato ali que eu vou experimentar e finalizar essa receitinha. Maravilhosa. Gente, olha que linda que ficou. Tá vendo? Ó, detalhe. O macarrão al dente, tá? Aqui, por exemplo, eu vou fazer umas marretinhas. Entende? E guardo. Porque aí eu posso consumir e posso congelar também. O macarrão é muito bom congelado só quando ele tem molho assim. Tá? Como eu sou muito fã de salsa, eu vou jogar uma salsinha aqui, ó. Vocês podem jogar uma salsinha, como eu falei, ou um cheiro verde, meio que a cebolinha, né? No caso. E aí eu vou servir aqui. Ó. Pra gente experimentar. Gente, isso aqui é muito bom. O sabor do brinho e a pimentinha. E eu, geralmente, quando eu vou comer, eu ainda coloco uma pimenta aqui, tá? Pimentinha do reino. Eu amo. Então, vamos lá? Vamos experimentar? Vou experimentar aqui pra vocês. Tá bem quente. Enquanto eu vou assoprando aqui, gente, se inscreve no canal, deixa o like de vocês, compartilha a receita com os amigos, tá? Na próxima semana vai ter mais receitinha pra vocês, tá? Acho que as próximas receitas eu vou passar uns legumes, enfim. Comenta também, gente, qual a receita que vocês querem quando vocês for no Instagram, que vier alguma marmitinha. Faz um comentário, me pede, deixa aqui que a gente lê os comentários, tá bom? Então, vamos lá. Vale a pena fazer. Olha só. O vinho se destaca. A pimentinha, porque eu amo pimenta, né? Mas vocês usam ou não. O cogumelo, é a combinação perfeita. Pra uma janta rápida, ou pro almoço rápido de domingo, tá bom? Então, façam, que vale a pena. E é isso aí. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima receita. E é isso aí.